Bom, galerinha, eu estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, deixa o like aí no vídeo, beleza? Porque é muito importante mesmo E vocês sabem que eu tô com um projetinho aqui, né? Eu tô aqui dando tudo certinho pra vocês participarem bastante aqui comigo, tá ligado? Então, meu, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque eu só vou pegar quem realmente for ativo no canal, galera Deixar o like nos vídeos, assim, ó, já saiu dois vídeos no canal hoje Por que você não foi lá e deixou o like nos dois e assistiu, hein? 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 Então, tem que deixar em todos os vídeos, senão já era, galerinha Então, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque vocês já sabem, né? Já sabem, já sabem, já sabem Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal E comentem aqui embaixo, galera, coisas que podem acontecer na série Sei lá, tipo, ideias Porque vocês são muito criativos, beleza? Então, deixa o like, fiquem com o vídeo agora Valeu! Será que ela já foi embora? Será que meu avô não tá mais em casa? Eu espero que não esteja Por favor, eu espero mesmo que não esteja Como que é engraçado você fugindo dessa garotinha, Saroto Você tem poder pra destruir muita coisa Mas você tem medo daquela garota Ai, ai, Saroto Kurama! Você não fala comigo faz tempo e quando você fala, você vem me zoar? É claro Eu não tinha muito o que falar, mas te zoar é a melhor coisa Ai, meu Deus do céu Fica quieta, vai Deixa eu ver Espero que ela tenha ido embora Espero que ela tenha ido embora Pelo visto que não tá Pelo visto que não tem ninguém Deixa eu ver aqui em cima Por favor, por favor, por favor Não esteja aqui Tá Beleza Pelo menos eu acho que por aqui ela não tá Ufa! A Nara é meio louca, Kurama Você viu, ela quer que eu case com ela quase Será que aquele filho que eu vi quando eu tava quase morrendo Era meu e dela? Bom, bem provável, né? A Tissuna, você sabe que ela tá namorando com outro agora Então, quem que vai sobrar pro Saroto? A Nara! E você vai ser obrigado a namorar com ela, Saroto Ai, meu Deus do céu Será que o meu filho Realmente o meu filho vai ser junto com ela? Não! Não! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, ai Tá, eu vou treinar agora Que Meu Deus do céu Se eu ficar pensando nisso de filho Eu não vou fazer nada hoje, viu? Ai, meu Deus do céu Viu? Só falta, só falta O meu filho que eu vi na minha previsão Será Nara Ai, meu Deus do céu Mas se bem que a Nara Ela é bem bonita Né, Kurama? Como você me vou cortar um rabo daqui pra fora? Ih, Kurama Eu tô treinando tanta coisa que você nem imagina Ai, você não me chama pros treinamentos, né? Bom, digamos que não precisa de chamar, né? Mas vamos lá, Kurama Vamos treinar, então Porque eu quero treinar junto com você algumas coisas Ah, lá vem Bom, vamos olhar, então, Kurama Eu quero treinar hoje os meus Kigenkais Você sabe que eu tenho bastante Kigenkais, né, Kurama? Bom Saber, eu até sei Mas você não utiliza muito eles Exatamente Eu quero começar a utilizar mais os meus Kigenkais Se você não sabe, Kurama Eu tenho muito Kigenkai mesmo Digamos que eu tenho, tipo assim Quase todos Kigenkais que existem Porque, digamos que eu sou um Uchiha Já é um Kigenkai Eu sou um Ryuga Já é outro, né? Mas tudo bem que o meu Biakugama, o meu Tenseiga Ele não é mais muito ativo, né? Mas eu tenho bastante, Kurama Bastante mesmo Bom, além dos meus dois juntos Eu tenho isso daqui, ó Deixa eu fazer isso daqui Eu tenho o Kigenkai Do vento O da terra O do fogo O da água O do... É metal? Isso, acho que é, né? É metal E o do trovão Da luz O trovão Tanto faz Como quiser chamar, né? Por isso que eu consigo fazer Tanto Rasenga Tanto Bola de Fogo Tanto O Chidore Vermelho Por isso que eu consigo fazer Tudo isso, Kurama Sabia? Tô começando a entender, Saruto Bom, vamos olhar Deixa eu ver se que eu consigo fazer Com o meu Kigenkai Do fogo Vamos ver Eu consigo fazer outra Bola de Fogo Legal Isso é meio que pela minha boca Que sai Deixa eu ver Ai, 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 ai Queima, 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 queima Para de rir Ai, queima mesmo Ai, meu Deus Queima mesmo Ah, você tá me irritando, Saruto Calma aí, Kurama Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Ah Você acha que você queima Colocar fogo em mim Ai, desculpa Deixa eu ver isso daqui Ah Tô ficando irritado Não fica, não fica, não fica Ó Deixa eu ver o que eu consigo fazer mais Junto com o meu Kigenkai de fogo Eu consigo também Fazer um fogo tão grande, Kurama Que eu acho que eu consigo queimar o chão Sabia, ó Deixa eu fazer um negócio Olha 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 Tudo bem que você não vai cair nisso, né Mas olha isso Eu consigo queimar até o chão Então eu posso deixar esse Kigenkai comigo Para fazer várias coisas Sei lá Armadilhas e tudo mais, né Porque Olha só Eu consigo fazer bastante coisa E também soltar isso Esse negócio aqui, né Pela minha boca Ah Tá me irritando Calma, Kurama Tô testando Meu Kigenkai Meu Deus do céu Tá Tudo bem O do fogo tá testado Então eu consigo dominar bastante bem Só O que me incomoda É esse negócio do fogo, né Se eu não me engano Aquela Mei Aquela Cague da Vila da Névoa Ela soltava Vapor E E calor Pela boca Eu não sei como que eu não queimava a boca dela, né Mas tudo bem Vamos lá então Agora do vento Deixa eu ver o que eu consigo fazer junto com o meu Kigenkai do vento Eita O que eu fiz? Eita Eita Eu fico mais rápido Olha isso Eu fico mais rápido Parece que o vento Ele tipo Me deixa muito mais leve Olha isso, Kurama Olha isso Eu fico muito mais leve Se eu ganhar do vento Eu consigo pular muito mais alto Olha isso Ah Isso é bom, Saroto Isso é bom mesmo Eu tô percebendo que é bom mesmo Opa Eu fiz até uma espada de vento Olha isso, Kurama Vamos ver se isso daqui é forte Vamos ver se isso daqui é forte Com você Ah Meu Deus Eu te jolei Eu te jolei Olha isso Olha isso Eu consigo levantar a Kurama Que é muito pesada Meu Deus do céu Ah, calma Eu tô meio que controlando o vento Olha isso Eu tô controlando o vento Meu Deus do céu Isso é incrível Isso é incrível Isso é incrível Ei, me coloca no chão Me coloca no chão Não, não Eu tô testando o meu Kigenkai do vento Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Eu consigo controlar a Kurama Eu consigo Eu erguei uma pista de cauda Meu Deus do céu É, mas isso cansa um pouco, é Tudo bem Isso cansa bastante Meu Deus do céu Mas isso tá ficando legal Eu tô gostando disso, viu Beleza 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 Gostei esse Kigenkai do vento É um Kigenkai bem bacana, cara Eu consigo fazer então Eu consigo fazer então a espada de vento Consigo meio que levantar as coisas com o vento então Porque eu consigo controlar ele Isso tá sendo bastante útil Beleza Agora dá água Vamos lá Kigenkai da água Vamos lá Vamos ver o que eu consigo fazer com a água Eita Eu tô meio que conseguindo controlar tudo junto Eu tô meio que conseguindo controlar tudo junto Isso aqui é Gigenkai? Isso é possível, será? Isso é possível, será? Não, isso não é possível Eu acho que é possível sim Tá, tudo bem Vamos ver agora o que eu consigo fazer Eu fiz outra... Isso daqui é uma espada de água? Isso é uma espada de água? Meu Deus Isso é uma espada de água? Eu consigo fazer uma espada de água, Kurama Mas ela não é tão boa não Ela não é assim tão boa É, eu não gostei assim tanto dela Ah, eu achei que ela é melhor Vamos lá Vamos continuar, Kurama Ó O que que é essa é a barreira de água? Eu que fiz isso? Calma aí Eita Eu consigo fazer uma... Uma barreira de água Meu Deus Meu Deus Isso é possível Eu consigo fazer isso Deixa eu ver Olha isso Eu consigo mesmo Meu Deus do céu Eu tô conseguindo controlar muito bem Isso aqui é Gigenkai Só que o meu tchaca tá se esgotando, né? O meu tchaca tá cada vez mais se esgotando Meu Deus do céu Ah É Ah Tá Tudo bem Eu tenho que aguentar ainda Já falta um pouquinho do meu treinamento Agora vamos pro... Pro raio, então Vamos lá Vamos ver o que isso pode fazer pra mim Vamos ver Eu consigo fazer a primeira fase do Shidori Beleza Não é assim tão legal Não é assim tão legal mesmo Eita Tá caindo aí, Kurama Tá caindo aí na água, Kurama Ah Por que eu tenho que ser a cobaia disso? Ai, olha A lagunha Tava caindo Tava caindo Beleza, vamos lá Tá, eu consigo fazer a Thunder Blade Opa O que que ela... Eita Ela me deixa muito mais veloz que o normal Olha isso Olha, eu pulo muito mais alto com essa espada de Truvão Meu Deus, eu posso utilizar muito mais vezes ela E agora... Isso O que que eu fiz? Eita Eu fiz outra Meu Deus do céu Eu tô fazendo... Meu Deus do céu Eu tô me embaralhando tudo Meu Deus do céu Mas beleza Então... Ai, aqui ó Um Hit Combo Então eu... Pelo que eu tô percebendo Eu consigo mesmo Controlar todos os Rekigenkais possíveis Será que... Se eu juntar todos os meus Rekigenkais, Kurama Eu consigo fazer um Rekigenkai novo? Sei lá Um Rekigenkai de... Tipo, de todos os elementos Bom Você pode tentar, né, Saroto? Vamos tentar, então Vamos lá, Kurama 3 2 1